Olha, bom preço a eletromóveis com ofertas de arrebentar pra você montar a sua casa toda. Tem que aproveitar uma grande variedade de móveis com qualidade e preço pequenininho, né? Com certeza. Aqui nós trabalhamos com diversos modelos de móveis. Legal. Por exemplo, estofado 100% couro legítimo. Super confortável. De R$ 4.600 por apenas R$ 2.599, 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. R$ 2.599 e ainda paga em 10 vezes? Tá fácil. E olha, tem muito mais, uma grande variedade de roupeiros, cabeceiras, colchões, dá pra escolher. Tudo com preço especial pra você. Esse roupeiro com seis portas, hein, Valmir? De R$ 2.899 por apenas R$ 1.799. Olha, R$ 1.799. Olha o roupeiro, hein? Ótimo aproveitamento de espaços, gavetas internas. Divide esse valor em 10? 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Ai, que legal. Vem pra cá, vem escolher. Tudo pra sua casa, com muito bom gosto. Aqui na República Argentina? 2907. Telefone também? 3345 2864. Tem estacionamento? Próprio, só chegar pra gente. É isso, é pra você, bom preço.